Essa é a rima na essência, a causa da palavra e o que ela causa. Agora no palco vamos chamar Shaw com o poema Afirmação da Vida. Salva de palmas. É engraçado e poucos estão ligados, mas muitos se sentem sozinhos. Se preocupam com o que tá lá longe, mas não ajudam nem sequer os vizinhos. Aprece não perder o bonde, confesse não saber aonde. Se a meta leva o topo somente até o sopé do monte. Paredes tão cheias de pichos, ruas tão cheias de lixo. É um mundo bem civilizado, não há espaço pra mais nenhum bicho. Não há espaço pra mais nenhuma vida, nem vida agindo livremente. Tem vida social ativa e não atiça aguçar a mente. Agora eu vejo claramente um imundo em algo limpo. Democracia são escudo, faz junto, porém se mantém distinto. São câmeras de segurança, protegem todos os recintos, mas nada como a esperança pra crer não poder ser extintos. Bebimos a mais grande floresta, a hélia fria e cinzenta. São formigas na dispensa consumindo esse planeta. Quem não vive ao menos tenta, uns tornam a selva violenta. Aqui é sangue misto com água benta, pra mim tá pedindo um cometa. É um império tá tão decadente, evita de seguir em frente. Que se ele tivesse um rosto, nem poder mostrar os dentes. Mas pela vida de um defunto, se eu analisar o conjunto, envelheci e fiquei mais alto, os muros aumentaram junto. Só protegendo meus assuntos, tudo tá indo bem. Se eu te der chance de fuder tudo, eu duvido que você não vem. Eu te ajudo a ser feliz e a ter tudo que você não tem. Se o pião seu larga da raiz, vem pra cá doido para ser alguém, e você tem a chance também, ou pelo menos a promessa, ou pelo menos você pensa, ou pelo visto não contesta. Se o que resta é tentar ser feliz com chuva ou com festa, porque a bruxa tá solta e ainda a bruxa tá com pressa. A cidade tem meio uma coisas boas de ter, de se ver, de sentir, de comprar, de vender. Porque a cidade tem vida, mas nunca usou te dizer vocês não vivem na cidade, ela que vive em você. Tchau, 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 tchau.